Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nos nossos canais. Canal Juliano Tagliatti e canal Mentalidade Esportiva. Se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e já vai deixando o like aí, beleza? Beleza? Acabou agora o jogo da Eurocopa, a segunda sem final entre Dinamarca e Inglaterra. Eu assisti o jogo dessa maneira, com as duas camisas. Vamos lá pessoal, vamos por partes. Se você chegou até esse vídeo esperando gols, você não vai ter gols. O jogo acabou agora, eu não tenho direito, nós não temos direito, nem o canal Juliano Tagliatti, nem a Mentalidade Esportiva, de passar esses gols. E eu vou fazer uma breve análise do jogo, de como eu enxerguei o jogo e essa classificação em inglês. Beleza? Então vamos lá. A Dinamarca me surpreendeu, porque ela em grande parte do jogo procurou jogar. Ela tentou o jogo, ela buscou a bola, ela tentou marcar a Inglaterra em alguns momentos na frente, não começou assim. Começou mais recuada, a Inglaterra trocando mais passes e tentando chegar mais próximo ao gol. Baixou a poeira, a Dinamarca foi subindo as suas linhas e conseguiu fazer 1x0 num belíssimo gol de falta. Que criticaram o Pickford, que é um goleiro que tem muita dificuldade com os pés, mas que vem fazendo uma tremenda Euro. Vem fazendo uma Eurocopa muito boa. A Dinamarca consegue... Aí vai, 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 consegue marcar 1x0 e a Inglaterra empata o jogo. Beleza? E para isso, o Schumacher já tinha feito excelentes jogados. Lembrando que o gol da Inglaterra foi um gol contra. Logo anteriormente, o Sterling perdeu uma chance cara a cara com o Schumacher. Que foi muito mais perda dele. O Schumacher já estava no lugar, fez a posição, o movimento de goleiro de handball e a bola bateu no peito dele. Mérito dele, mas muito demérito do Sterling. Que sim, eu tenho muitas restrições ao Sterling, mas vem fazendo uma excelente Eurocopa. Isso é inegável. O segundo tempo, o Southgate soltou mais o time, né? Colocou o Foden. Ela foi fazer isso, mas no final, né? E colocou o Henderson, o Grealish, que muita gente reclama que deve ser titular. O Phillips arma um pouco mais atrás e o Grealish dá uma jogada de mais refino técnico para a Inglaterra. Só que eles não conseguiram a virada, apesar de estarem bem melhores. No final do segundo tempo, teve um lance com o Harry Kane, que ninguém achou que foi pênalti. Mas eu tive a sensação de que foi pênalti. Eu não vi a falta anterior que eles falaram que o Harry Kane marcou. Mas como é um lance muito duvidoso, eu acho que não deve ser marcado. Beleza? Vamos então. No segundo tempo, a Inglaterra veio melhor. Perdão. Na prorrogação, ela veio melhor pressionando. E o Sterling cava um pênalti. Um pênalti que, ao meu ver, não existiu. Tá? Ao meu ver, não foi pênalti. O VAR, ele interfere menos na Europa. Esse tipo de lance, eu creio que eles devem ter falado para o ato, olha, é duvidoso, você pode vir. A gente não tem isso também. É uma coisa que tem no rugby. Seria interessante se nós pudéssemos ouvir a conversa do árbitro com o VAR. E o Chainmo no rugby, isso existe. Mas não ouviu. A Dinamarca foi extremamente educada e reclamou e tal. Não teve jeito. O pênalti foi configurado mesmo, batido pelo Harry Kane, defendido pelo Schumacher. E no rebote ele fez. Evidentemente é muito mais fácil para o batedor pegar o rebote. Ele está mais próximo da bola. Aí a Inglaterra me tira o Gwilich e coloca o Tripper para segurar o jogo. Teve chance de jogar, de fazer um passe, enfiar uma bola na área com o Walker, por exemplo. Não, ele foi tocando, vai levando do outro lado. Galera, é o seguinte. Eles poderiam até ter marcado mais gols na prorrogação também na Inglaterra. Que foi melhor na Eurocopa, que foi melhor no jogo, mas o gol saiu de um lance muito duvidoso. Beleza, isso posto, já acabou. O jogo de futebol é um jogo de paixão. Muitas vezes vão ver o vídeo e vão ficar irritados com a minha opinião. Bem, a Inglaterra é o time que eu apontei como favorito a ganhar a Euro. Quem me conhece, me acompanha, vê os vídeos, tem visto eu falar a respeito disso. Chegou a final, na minha opinião, de forma merecida, apesar do pênalti mal marcado, tá? Vai fazer uma grande final com a Itália no domingo e aí a gente vai ver lá como será. Até lá ainda vai ver quem vai poder jogar, quem não vai, para a gente poder tentar fazer um vídeo de análise e um vídeo logo depois. Beleza? Ah, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, é o seguinte. Como é um vídeo, como futebol é um jogo de paixão, eu acho que tinham muitas pessoas torcendo pela Dinamarca, que tem uma história bacana no futebol, a Dinamarca, o título de 92. E pela Inglaterra, porque muita gente é apaixonada pela Premier League. Então, muita gente vai discordar de um ponto, colocar do outro. Gostaria que vocês fizessem comentários aí nos dois canais, nos vídeos, com educação, com respeito, até porque eu não falto respeito com ninguém. Beijos! Amo vocês! Vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Parabéns, Inglaterra! Valeu, Dinamarca! Que baita euro vocês fizeram! E a Inglaterra ainda faz! Valeu!